Divino Companheiro Vindo no caminho, Tua presença sinto logo ao transitar, Vindo dissipaste toda sombra, Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar, Fazem-me morada permanente, Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, E nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho, Ajuda-me, ajuda-me até o fim. Fica Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar, Fazem-me morada permanente, Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Fica Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar, Fazem-me morada permanente, Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador.